Tudo passaria depressa, como tudo que se passa em São Paulo. Luzes, câmeras, ação e reação, São Paulo capital, pura competição, fuga e captura com pitadas de cinismo, canibalismo, requintes do capitalismo, cidade e cataclisma, Mad Max, realista, peroeiros, taxistas e motoboys na pista. Se somos nós na fita, o som é bom de fato, entretenimento do concreto e do asfalto, manifesto o fato, forte o suficiente, para conter as águas da terra, das enchentes onde uns dizem Oxente, e outros dizem Oxente. Nessa torre de Babel, do papel aos microchips, Odisseia Urbana, Pauliceia desvairada, de Taquera, Pirituba, de Santana, onde a Bacuara, eu jogo fora. Gigabytes de boatos, Babilônia em queda livre, agora é fato, atarefado, eu sigo na Paulista milhão, pois o meu paraíso é a sua consolação. Pode crer em SP, só os mais fortes sobrevivem, Paulo, Napoli, Rodrigo, Kumamelo, Sound System. SP, С, A, São Paulo, capital da guerra subliminar, SP, S, A, São Paulo, capital, e aí vai encarar! SP, S, A, São Paulo, capital da guerra subliminar, SP, S, A, São Paulo, capital, e aí vai encarar! Música Música SPSA São Paulo capital da guerra Subliminar SPSA São Paulo capital, e aí? Vai encarar SPSA São Paulo capital Da guerra subliminar SPSA São Paulo capital, e aí? Vai encarar Só quero dizer que eu vou me embora Vou dar o fora Vou pirar, tá entendendo? Olha comigo e diga Essa corrente é muito forte Você pode ligar fora SPSA 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 SPSA